Já vamos começar com uma perguntinha pra você. Quando você pensa num programador ou em um profissional de tecnologia, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Aposto que, pra maioria, a resposta vai ser alguém muito bitolado em tecnologia, viciado em café, que só fica na frente do computador e não sabe a hora de parar de trabalhar. E aí, foi mais ou menos isso que você pensou? Mas será que nós somos mesmo assim? Será que essa é a imagem que nós temos de nós mesmos? Será que a nossa qualidade de vida enquanto profissionais de tecnologia é tudo aquilo que a gente imaginava? Então vai pensando rápido aí, que a vinheta só tem 6 segundos. Meus queridos CDFs, tudo lindo no mundo de vocês? Hoje estamos por aqui pra tratar de um assunto extremamente sério, que é do meu, do dela e também do seu interesse. Pois é, nós nem sempre prestamos atenção na nossa qualidade de vida e deixamos, muitas vezes, uma situação chegar a um ponto muito desagradável em nossas vidas. Mas fica tranquilo, que estamos aqui pra tentar te ajudar. Precisamos dizer que foi extremamente difícil pensar nesse vídeo. Esse é um assunto que não dominamos e fica bem complicado encontrar soluções prontas para as situações que surgem, mesmo sabendo que elas acontecem com praticamente todo mundo, incluindo nós mesmos. Preparamos esse vídeo tentando ter o máximo de cuidado para não deixar ninguém aí pra baixo. E decidimos falar sobre isso porque achamos que pode ajudar alguém por aí. Principalmente porque iremos dar pitadas de situações que já aconteceram conosco. E é disso que viemos falar agora. Right here, right now. Como de costume, vamos do início. O que é qualidade de vida? O conceito todos nós já temos aí dentro de nós mesmos, mas a qualidade de vida por si só é algo que conhecemos, mas não necessariamente entendemos completamente. A Organização Mundial da Saúde tem até um questionário bem interessante para medir a qualidade de vida da população. E é claro que aqui no CDF TV não vamos ficar falando dessa qualidade de vida global, e sim a voltada pra nós, profissionais da tecnologia e dos aspectos que envolvem a nossa área. Mas essa qualidade de vida medida pela OMS é bem interessante, pois ela divide em seis domínios, que são o físico, o psicológico, o nível de independência, as relações sociais, o meio ambiente e os aspectos religiosos. Eu, particularmente, nunca havia pensado nessa divisão, mas achei bem pertinente. Concordo em que a união de tudo isso em equilíbrio realmente vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Mas cada um é cada um. Nós entendemos também que a falta de algum desses critérios pode ser um fator para deteriorar a qualidade de vida de uma pessoa. Você pode ter tudo, mas se te faltar saúde, nada vai resolver. E não falo aqui só da saúde física, mas também a saúde mental que vem sendo tão castigada com o ritmo de vida que a nossa geração vem levando atualmente. Outro ponto que me chamou a atenção foi o meio ambiente, e que também faz todo sentido. Não dá pra se sentir feliz em um ambiente ruim. Imagina só como deve ser a qualidade de vida das pessoas que vivem em um país em guerra. E a religiosidade também é outro ponto importante. Que pra mim, vai muito além de ter uma religião. Vai em estar em paz com as suas escolhas, sejam elas quais forem. Pois é, SDF, esse vídeo vai ficar parecendo aquele vídeo de autoajuda. Mas a ideia é poder ajudar um pouco falando sobre os nossos próprios conflitos e como lidamos com ele no dia a dia. Eu, pessoalmente, já passei por muitas situações de conflitos internos e que na minha cabeça não haviam saídas. Se você já acompanha o nosso canal há um tempo, já deve ter me visto comentando aí que eu saí de casa com 15 anos. Pois é, isso foi uma desavença que eu tive com a minha mãe, que já está superada, mas que na época era impossível de solucionar, pelo menos na minha cabeça. Eu acabei saindo de casa realmente e nunca mais voltei. Esse simples fato mudou completamente minha vida. Eu precisei rapidamente encontrar uma forma de me sustentar e acabei conhecendo bem sendo o mundo e o mercado de trabalho, que me fez abdicar completamente da minha adolescência e das coisas que eu gostava de fazer. Foi naquele momento que tudo mudou para mim e que me fez ser muito do que eu sou hoje. Acredito que esse momento chegue de alguma forma para todo mundo e aproveitá-lo da melhor forma para você aprender a lidar com os problemas e principalmente como balancear todas as coisas que acontecem na vida é muito importante. Na maioria esmagadora do tempo, eu não tinha absolutamente nenhuma resposta sobre os meus questionamentos. Muito pelo contrário, eu só tinha dúvidas. Apesar de ser muito esforçado em tudo que eu fazia, os resultados, na minha visão, eram pífios. Foi então que um tio meu, bem mais velho, chegou para mim e ele falou uma coisa que me ajudou muito. Ele viu o quanto eu estudava e me esforçava nas atividades que fazia para tentar ganhar dinheiro. E olha que naquela época eu alugava Vaporetto. Ele disse para mim que eu tinha uma garra e uma disciplina muito grande e que no momento que uma boa oportunidade aparecesse, eu estaria preparado e venceria na vida. Essa simples frase numa conversa corriqueira ficou na minha mente até hoje e mostrou ser realmente uma verdade quando a oportunidade apareceu. Eu soube aproveitar e me dediquei e ainda me dedico muito a tudo que eu faço. A Vanessa sabe bem disso. Em certos momentos eu até exagero no meu perfeccionismo e por incrível que pareça, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Então galera, mesmo com algumas décadas dedicadas à minha ocupação de programador, eu ainda tenho dúvidas. E tudo bem, a dúvida acaba virando a minha sede para conhecer coisas novas. E não ter vergonha de não saber é simplesmente libertador. Mas vamos voltar para a nossa qualidade de vida enquanto profissionais da área de TI. O que mais vemos hoje são os problemas psicológicos e a falta de equilíbrio entre a nossa vida profissional e pessoal. E isso acontece com todo mundo, mas achamos que na nossa área tem alguns agravantes. A tecnologia avança muito rápido e com isso o mercado está sempre na busca dos profissionais mais atualizados e que ao mesmo tempo sejam experientes. Mesmo depois de 21 anos trabalhando na área, podemos afirmar que, acho que sem dúvida de errar, que as tecnologias evoluem no ritmo mais rápido do que nós conseguimos acompanhar. E isso por si só já é um fator muito relevante para nos tornar ansiosos. Temos também o imediatismo. Tudo é para ontem. Todos os prados são curtos. As metodologias mesmo, XP, Agile, tudo tem que ser rápido, sem erro, mega produtivo e de preferência barato. Tudo isso é maravilhoso e ao mesmo tempo desgastante. Esgotante. Aí, se não cuidarmos de nós mesmos em pouco tempo, sem percebermos, estaremos aí sem equilíbrio, do corpo e da mente. Saber lidar com tudo isso é um desafio cada vez mais complexo. Problemas como ansiedade e também depressão já estão sendo considerados pelos especialistas como um grande mal da nossa geração. Em nossa área, a ansiedade muitas vezes começa antes mesmo do contato lá no mercado de trabalho. Aqui no canal mesmo recebemos muitos comentários de pessoas bem novas que já estão aí a todo vapor para aprender mais e mais. E se você é um desses, calma. Essa ansiedade em querer aprender tudo em dois meses não vai te levar a lugar nenhum. Então vamos à constatação e algumas dicas para você tentar se controlar. Então, a constatação. Nem você, nem eu, nem ela, nem ninguém vai saber tudo e ponto. Não se iluda. Você vai querer começar um dia estudando JavaScript, um dia vai passar lá para o React e na semana seguinte já quer ir para o Angular. Você descobriu o básico de cada um deles e nada além disso. E o pior, durante os estudos desses carinhas, você vai acabar descobrindo que tem que estudar muito mais. Seja aí o Bootstrap, o Foundation e até o Material Design ou um Node, Goop ou qualquer coisa aí relacionada. Pode ter certeza de que um mês depois, você terá estudado todos eles, não saberá muito de nada, e estará tendo pesadelos onde um monstro feito de código JS está tentando te engolir e sofrendo de ansiedade. A outra constatação é que para qualquer coisa que você vá aprender, existe um algo chamado curva de aprendizagem. Ou seja, uma ela relação entre o tempo e o conhecimento. É claro que se você já está no meio de um projeto com prazo rolando, vai ter que dar um jeito aí de reduzir essa curva. Mas ainda assim ela vai existir. Por isso, para que o aprendizado seja realmente verdadeiro e não lhe cause nenhum mal mental, nós temos algumas dicas. A primeira delas é não pule etapas. Aprenda uma coisa de cada vez. A base vai ser importante e vai te facilitar no aprendizado de tudo. Tenha foco. Eu sei, manter o foco no que você está aprendendo na nossa área é realmente difícil. Sempre vai existir um concorrente, que para outro desenvolvedor é melhor, que é mais revolucionário, mas escolha um e foque. Depois você aprende outra coisa e começa novamente. E é claro, tenha disciplina. Você não vai aprender nada se ficar navegando aí na hora do estudo. E nem se estudar hoje e só voltar ao ver o que estudou daqui uns 30 dias. Mas infelizmente não pense que só sofre esse mal quem está querendo começar ou escolhendo o que aprender. A ansiedade, principalmente pelos motivos que já citamos aí no vídeo, é um mal que vai estar ali ao seu ladinho durante toda a sua vida profissional. Outro mal que nos atinge em cheio e leva para o buraco a nossa qualidade de vida é a síndrome do impostor, que já falamos aí em um dos nossos vídeos. Vamos deixar um card aqui para você assistir depois desse, tá bom? Esses dias mesmo nós vimos um artigo super interessante da Isa Silveira, que é uma desenvolvedora e palestrante super conhecida. Ela tem falado ultimamente muito sobre machine learning e se você não conhece, vale a pena procurar e passar a conhecer. O artigo tem o título Você é suficiente para você? Uma visita guiada pelas inseguranças de uma desenvolvedora. E nele ela cita momentos que vão desde a ansiedade gerada por um perfeccionismo até relatos típicos da síndrome do impostor. Acredito que a maioria esmagadora dos desenvolvedores vão se identificar em algum momento com o que ela relata. O link do artigo completo está aqui ó, na descrição. Acho que todos nós temos essa sensação de estar sempre para trás, de sempre ter feito algo que poderia ter sido melhor. Temos uma cobrança sobre nós mesmos de saber mais sobre uma nova tecnologia, de conhecer as ferramentas, todos os termos. Tudo isso é muito comum na nossa área e sem dúvida nos faz perder por completo o equilíbrio. Por isso temos que entender que a mente é uma máquina e é preciso aprender a controlá-la e também a mantê-la saudável. Se nossa mente não está saudável, todo o resto vai por água abaixo. Mas voltando ao que é qualidade de vida, ao mesmo tempo que existe um senso comum do que ela é, existe também a sua definição de qualidade de vida. E essa é quase que individual. Cada um de nós passa um tempo todo de nossas vidas buscando ter a nossa qualidade de vida. E você, já se perguntou o que é qualidade de vida para você hoje? Nós já nos fizemos essa pergunta e vimos que a qualidade de vida muda com o tempo e até com a condição social. Imagina se você perguntar o que é qualidade de vida para uma criança. Ela provavelmente vai falar que é poder comer besteira, brincar, jogar game. Agora, se você perguntar para nós dois hoje, nós vamos falar que é poder ter uma condição financeira estável, morar num lugar que consideramos seguro e bom para os nossos filhos, ter tempo para nos dedicar às crianças, à família, aos amigos, manter a casa arrumada. E acho que para a nossa carreira vai ser conseguir gravar e colocar os vídeos no canal com frequência. Olha que espetáculo de qualidade. Mas nem sempre foi assim. Lá no início de carreira, quando éramos mais jovens e sem crianças, nossa percepção de qualidade de vida era bem diferente. Para ter qualidade, precisávamos, sei lá, principalmente de dinheiro. Não que a gente não precise e não queira isso agora. Mas antes valia, por exemplo, trabalhar 20 horas num dia, em outra cidade, fazer faculdade junto. E hoje a gente já pensa mais no que deverá ser feito antes de aceitar um job pelo dinheiro. Mas antes a gente pensava mesmo era no dinheiro, porque com ele a gente ia conseguir o carro, a casa, ia conseguir curtir um pouquinho com os amigos e com a família. Acho que profissionalmente nós estávamos buscando um lugar ao sol, ter uma carreira bem sucedida, ver o crescimento da nossa empresa, conquistar aquele cargo mais importante. E uma vez que tivéssemos conquistado esse conjunto, nós teríamos nossa qualidade de vida garantida. Só que aí ela vai mudando. E você se vê procurando a tal da qualidade de vida novamente. Mas então, quais são as dicas para se ter uma qualidade de vida melhor? Existem algumas dicas bem clichês, não vou mentir, para mantermos a nossa vida equilibrada e a mente saudável. E com isso termos mais qualidade de vida. Tenha momentos de lazer, durma bem, pratique esportes, faça meditação, saia com os amigos, curta mais sua família, permita-se descansar. O ócio é preciso. E já que o conhecimento é tão importante para a gente, eu incluiria uma dica assim. Dedique-se ao aprendizado de uma nova tecnologia, mas de forma organizada, para que isso não seja um fardo, e sim algo prazeroso. Agora você deve estar aí pensando. Não falaram nada de novo, já sabia de tudo isso. É verdade, a gente falou que era clichê. Saber todos nós já sabemos de tudo isso. Mas e aí, será que a gente faz essas coisas? Só que mais uma vez, entendemos que esses pontos são muito individuais. Por isso as dicas clichês são ótimas, mas você é quem tem que saber o que vai te trazer a qualidade de vida que você deseja. E nisso inclui o que você deve fazer para manter a sua mente saudável. Lembre-se, o nosso trabalho é todo mental. Então assim como um jogador de vôlei faz todo o trabalho muscular, com fisioterapia, massagem, ou seja lá o que for, para jogar bem a próxima partida, nós também temos que cuidar da nossa cabeça para o próximo dia de trabalho. Senão ela pifa. E quando vemos que está desequilibrando, conversamos e tentamos achar novamente o equilíbrio em um, ou no outro, ou nos dois. O importante é ter em mente o que para a gente é a nossa qualidade de vida, estar sempre fazendo o que deve ser feito para alcançar esse ideal. Pois é, virar uma noite ou outra trabalhando aí na base do café vai fazer parte das nossas vidas, não tem jeito. Mas se isso está acontecendo com muita frequência, talvez você esteja no caminho errado para conseguir a sua qualidade de vida. Bem pessoal, acho que era aí tudo isso que tínhamos para falar sobre qualidade de vida para um programador. Fomos até um pouquinho além da programação e demos aí as nossas dicas para você ter uma vida mais equilibrada. Então, lembre-se, pratique esportes, tenha momentos de lazer e durma bem. Bonitinho assim, tudo isso vai ser importante para manter seu corpo somente saudável. E com isso, você será um profissional mais feliz e realizado. Nossa, que lindo isso. Ah, sejam todos felizes, meus lindos CDFs. Melhor a gente parar. Está muito feliz e ao mesmo tempo, está deprê demais esse final. Então, vamos fazer diferente. Vamos te deixar com duas questões para você refletir. Qual é a qualidade de vida que você deseja ter? Você está fazendo o que deve ser feito para conquistá-la? Bom, galera, olha, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco diferente, um assunto mais psicológico, não sei, mas que a gente achou importante abordar. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. conta para a gente o que para você é uma qualidade de vida e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida enquanto programador e enquanto profissional da área de TI. Deixa o seu like. Se você gostou desse tipo de vídeo, a gente pode fazer mais, porque a gente pode contar um pouco até do nosso dia a dia, de coisas que a gente costuma fazer, que ajuda a gente a manter um pouco a vida equilibrada. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível, mas a gente tenta ao máximo. Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui o final do vídeo. Parabéns para você, por terem aguentado a gente e até o próximo. Tchau, tchau. Hein? Hã? Está fazendo? Diz para a gente. Não adianta mentir, não. Até porque a gente não vai escutar. Você vai falar para o monitor. Vamos ver se a gente consegue escutar. Só a Thaís clicando aí, ó. Só, ó. Teclados e mouses. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.